É isso mesmo, Fábio Dedão, o nosso Capim Dourado, mais uma vez com a sua beleza, foi destaque em todo o Brasil, neste domingo agora, através da atriz Erika Janusa, que é madrinha da bateria da escola de samba Unidas do Vindouro, lá no Rio de Janeiro. Nós temos aí gravações que vão mostrar pra vocês esse momento tão especial, aonde em meio a passos de samba, ela escolheu o Capim Dourado para enaltecer as mulheres do nosso Jalapão. Lembrando que essa peça aí, todas as peças do vestuário que ela estava usando, foram compostas por artesões, foram fabricadas por artesões tocantinenses, e a coroa faz parte do acervo tocantinense e imaterial. Lembrando aí que todo esse trabalho, toda essa preparação foi criada em 2021, e a coroa foi usada pela primeira vez na festa tradicional da colheita. Pra nós tocantinenses aí, é uma festa muito importante, que ocorre todos os anos no povoado da Mumbuca, na região de Mateiros, que faz ali a região do Jalapão. De lá pra cá, o acessório foi desenvolvido pelo estilista Luiz Fernando Carvalho, com peças feitas manualmente por artesões da Associação Dourada, do município de Novo Jardim, que brilhou em concursos de beleza, e principalmente foi destaque no 16º Salão de Artesanato, em Brasília, no Distrito Federal. Ao falar sobre a escolha do Capim Dourado para a criação do traje de carnaval, que foi desenvolvido aí para o ensaio da escola de samba, com peças enviadas diretamente do Jalapão, a Érica ressaltou a força das mulheres, a força da matéria-prima, que é uma tradição passada de mãe pra filha. Então fica aí, né, todo esse apreço que a nossa amiga Érica aí, que é atriz, e também participou desse ensaio da escola de samba lá no Rio de Janeiro, enaltecendo, escolhendo as mulheres do nosso Jalapão para receber essa homenagem. Fica toda a nossa gratidão, toda a gratidão do povo tocantinense, porque sabemos que o Capim Dourado é uma peça fundamental, tanto desde a criação do nosso estado, quanto os momentos atuais em que vivemos. A diretoria de projetos da Associação dos Artesões e Extrativistas do Povo da Mambuca, a Ilana Ribeiro, contou que a ligação com a atriz surgiu durante a gravação, que ela fez uma gravação durante a novela O Outro Lado do Paraíso, que aconteceu algumas imagens aí realizadas no Jalapão. E ela havia falado para a Ilana que quando ela tivesse a oportunidade de apoiar algum projeto e divulgar o trabalho, ela faria isso. Então, cumpriu a promessa e a gente fica por aqui. Jefferson Paiva para os estúdios do TVN Notícias.